Olá pessoal do Meu Brasil, assista o vídeo até o final e vamos assistir o casamento do Gabriel e da Sabrina. E vocês construíram um amor que vai ser básico no relacionamento deles. Estou perguntando. Gabriel, é sua livre esconda de vontade que você aceita Sabrina como seu agente de uma esposa? Sim. Sabrina, é sua livre esconda de vontade que você aceita Gabriel como seu agente de uma esposa? Sim. Eu estou perante a vontade apresentada a mim, na presença das testemunhas, Comários de José da Silva e Felipe da Silva de Gênesis, após as formalidades legais, receberam-se o matrimônio de Gabriel Duarte de Oliveira e Sabrina Rodrigues. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais um dia de vida. Oh meu Deus, obrigado por esta oportunidade de acordar e estar aqui junto com os teus filhos na tua presença. Eu, Gabriel, te recebo Sabrina, por nada além do que sou, como minha legítima esposa para amar-te e respeitar-te todos os dias das nossas vidas. Pode colocar, dá um beijinho para o velho. Dá um beijinho. 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 Dá um beijinho também. É muito bem. É muito beijinho. Dá um beijinho. É muito beijinho. É... Eu, Sabrina, te recebo Gabriel, por nada além do que sou, como meu legítimo esposo, para amar-te e respeitar-te todos os dias das nossas vidas. Eu, Gabriel, Sabrina, ninguém além de vocês detém o poder de declarar esposa e esposa, mas vocês nos escolheram para nos dar essa boa noite. E é com muita alegria que eu digo, pode beijar a noite. Oh, meu Deus, obrigado por esta oportunidade de acordar e estar aqui junto com os teus filhos na tua presença. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão e cada irmã. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmã. Bem, pessoal, estamos aqui com... Sabrina e o Gabriel. Casaram hoje aí. Oh, Glória. E o Osmar foi o nosso padrinho. Eu sou o padrinho aí e estou levando os dois lá para o Batuba. Deixar os dois lá no Batuba. Os dois já passaram um mês lá de Ninho do Mel. Primeiro, Deus colocou vocês no mesmo caminho e agora Ele abençoa a sua união eternal. Muita felicidade e parabéns pelo casamento. E aí